Ser um profissional freelancer na programação é mais simples do que pode parecer. E o que geralmente limita você de conseguir se tornar um freelancer de verdade e ganhar dinheiro a partir de hoje como programador é apenas a falta de iniciativa da sua parte. Mas relaxa aí filhote, que no vídeo de hoje eu, tio Márcio, vou te mostrar o passo a passo sobre como funciona o trabalho de freelancer na programação além de te mostrar que esse mercado funciona. Fala Guerreiro Jedi, bom dia, professor Márcio Santos aqui, seja novamente bem-vindo ao Código CEO. Adianto que tudo o que eu disser aqui não é mero achismo, pelo contrário, tudo o que eu falar neste vídeo sobre a carreira de freelancer é algo que eu vivi na prática por todos esses anos trabalhando como programador. Ah, e mais uma coisa, muitas pessoas me perguntam em alguns comentários ou lá no direct do Insta, você é professor ou programador? A resposta é, os dois. Eu sou professor universitário e também do ensino médio e técnico justamente no segmento de computação. Eu atuo há mais tempo como programador do que como professor, mas atuo concomitantemente nas duas áreas, programação e docência. Mas aproveitando que eu falei do Instagram, você ainda não segue meus perfis lá filhote? Dorme na selva não filho, os meus perfis estão aparecendo aqui embaixo e também na descrição desse vídeo. Mas bora lá, sem mais conversa, vamos ao que interessa. Primeiro, o que é um freelancer? Freelancer é um nome bonito para autônomo, ou seja, aquela pessoa que trabalha por conta própria, sem ser funcionário de ninguém. Ao invés de ter um emprego fixo, com um patrão, a pessoa tem um leque de clientes. Tá, mas isso não seria uma empresa? Em termos, sim. Mas uma empresa geralmente tem uma estrutura que envolva mais de uma pessoa, com funcionários, departamentos, etc. Já um freelancer acaba meio que sendo o cara que faz tudo. Ele se reúne com o cliente, ele desenvolve o serviço, ele faz cobrança, emite faturas, tudo. Ser um freelancer é quase ser um full stack de si mesmo. E aproveitando que eu falei sobre full stack, você já viu este vídeo aqui sobre desenvolvedor full stack? Nele eu falo absolutamente tudo sobre o que é um full stack e como se tornar um. Confere lá depois que acabar esse vídeo aqui, beleza? Tô deixando o link na descrição e também nos cards. E como se tornar um freelancer de programação? Embora eu esteja falando apenas sobre a área de programação, maior parte dessas dicas vale para qualquer segmento. Mas se você quer se tornar um freelancer de sucesso e ganhar dinheiro de verdade, cara, você precisa seguir esse passo a passo até o final. Não adianta pular etapas que depois vai dar tudo errado e você vai ficar aí chorando as pitangas e reclamando que nada dá certo pra você. Então pega caneta e papel e marca todos os 5 passos que eu vou te passar aqui e no final, uma dica bônus, hein? Primeiro, você deve conhecer bem o segmento em que pretende atuar. Quando eu falo conhecer bem, não tô dizendo que você precisa ser o melhor. Só precisa ter um bom domínio da área que for desenvolver seus projetos. Se você tem um conhecimento em programação web, então foque em ser freelancer de programação web. Se não programa, mas mexe com HTML e CSS, então foque em pegar projetos desse segmento. O que eu vejo acontecendo muito com os meus alunos de faculdade é que eles esperam se graduar pra começar a atuar como freelancer. Filhote, acorda pra vida. Existem projetos de todos os portes. Se você tá no primeiro semestre da faculdade e já sabe fazer o básico de programação, acredite, vai ter projetos básicos pra você desenvolver. Diz aí, esse conteúdo tá te ajudando a entender como ser um freelancer na programação? Então nem marca a bobeira e clica agora em curtir pra fazer o YouTube recomendar este vídeo pra mais gente, beleza? Não tenha medo de pegar projetos. Todo dia eu vejo gente reclamando que vão procurar emprego, mas as vagas requerem experiência. E essas pessoas dizem... Se ninguém me der o primeiro emprego, como eu vou ter experiência? Trabalhando como freelancer criatura. Mas algo acontece com quem está atuando na programação. As pessoas têm medo de se arriscar, têm medo de pegar projetos pra desenvolver. Mas se receberem uma oferta de emprego, essas mesmas pessoas aceitam. Vamos lá, olha aqui dentro dos olhos do tio Márcio, você tem medo de pegar um projeto freelancer por não ter certeza de que consegue desenvolver. E isso vai fazer o seu cliente ficar insatisfeito em encerrar o contrato, certo? Então deixa eu te dar uma má notícia. Se você entrar em uma empresa como funcionário, não conseguir desenvolver o que foi pedido, o seu patrão também ficará insatisfeito e irá te demitir. Então não importa se você é funcionário ou freelancer, você terá que se desenvolver de uma forma ou de outra. Repito, se você sabe um décimo de algum tema na programação, existirá um projeto que vai requerer só um décimo também. Para de ter medo de pegar projetos. E sabe a característica de quem tem medo de pegar projetos como freelancer? É a mesma galera que não se inscreve aqui no canal, cara. Porque quem é inscrito aqui no canal é casca grossa de verdade. Só quem é o bichão que está inscrito aqui aproveitando as melhores dicas em primeira mão. Então não dorme na selva, filhote. Clica para se inscrever e ativa os sininhos das notificações. Segunda dica, profissionalize-se. Ser freelancer não é trabalhar quando quer. Se você trabalha, você tem dinheiro. Se você não trabalha, não tem. Simples assim. Neste ponto, ser funcionário é mais estável. Pois todo mês você tem lá o seu salarinho de 4 mil reais. Salve exceções, pois existem programadores que ganham bem mais que isso, como eu mostrei aqui nesse vídeo. Mas relaxa, depois você dá uma olhada. O vídeo vai ficar registrado aqui nos cards e na descrição, beleza? A questão é que sempre existem projetos para programadores freelancers. Não lembro de nenhum mês nos últimos 25 anos que eu tenha ficado sem projetos. E cá entre nós, um freelancer ganha entre 5 a 10 vezes mais que um funcionário que bate ponto todo dia. Quer ver? Dá uma olhadinha aqui na tela. Fiz uma busca no Orkana por HTML, só para vir projetos mais simples. Veja o resultado. E por qual motivo estou falando isso? Porque se você quer ser um freelancer na programação, você precisa começar do jeito certo. Formalizando o seu trabalho. Você consegue se formalizar se tornando um microempreendedor individual. Com isso, você consegue ter um CNPJ, um nome empresarial, emitir nota fiscal aos seus clientes, fazer recolhimento de NSS, enfim. Todos os benefícios que um empresário teria, você também tem, mesmo atuando como freelancer. Entenda, você continuará como freelancer, autônomo, mas com características de empresa. Legal, né? E a parte boa é que você consegue se formalizar por conta própria, sem depender de um contador para fazer isso. Pois a formalização como MEI é feita totalmente virtual pelo Portal do Empreendedor, um site do governo. Eu estou deixando o link aqui na descrição do vídeo. Se você tiver dúvida de como preencher os seus dados, escolher um segmento correto, código nacional de atividade econômica, enfim. Escreve aqui nos comentários que eu faço um vídeo específico só explicando como fazer o cadastro de MEI. Combinado? Dica 3. Organize-se. Como eu falei, ser freelancer de programação não significa desorganização. Como você estará trabalhando em casa, você precisa ter disciplina com alguns pontos. Ter horário definido para começar o seu dia de trabalho. Calcular as suas pausas durante o dia. Ter espaço de trabalho voltado só para você. Não importa que seja no cantinho da sala. Desde que ali seja um espaço só do seu negócio. Apoio da sua família em compreender que dentro do horário que você definiu, você não está disponível. Você está no trabalho. A diferença é que seu trabalho é em casa. Organizar sua agenda de trabalho e não pegar mais serviços do que você é capaz de fazer. E acredite, os projetos começarão a surgir e você vai se sentir tentado a pegar. Mas só pegue a quantidade que tiver certeza que dá conta. Separe também o dinheiro que é seu e o dinheiro que é da sua empresa. Ué, professor, mas a minha empresa é em casa. Eu sou freelancer. Engano seu, Guerreiro Jedi. Sua empresa tem custos. Mesmo que você não fosse MEI, microempreendedor individual, você teria custos. Internet, água, luz. Tudo isso é fracionado. Metade quem paga é você, Joãozinho. E a outra metade quem paga é o freelancer Joãozinho. Ou MEI, Joãozinho. Ah, e como MEI, você tem o imposto mensal também. Que atualmente gira em torno de 50 a 70 reais. Estou deixando o valor nessa faixa, pois caso o valor molde, o vídeo continuará com os dados atualizados. Dica 4. Crie seu portfólio virtual e comece a expor a sua marca. Você precisará de algumas coisas para começar o seu projeto de freelancer, como a marca. Você vai atuar sobre algum nome ou sobre o seu nome próprio, tipo Pedrinho Programador. É importante que você estabeleça um nome forte que te identifique de maneira única. Recomendação. Use seu nome e sobrenome, pois assim você tem mais chances de ter exclusividade do nome. Um exemplo são os meus sites pessoais, marciossantos.com.br ou códigoceo.com.br. Você também precisará de um site próprio para falar um pouco sobre você. Não importa se for um site pronto, feito em plataformas como Wallhost. O que importa é ter um endereço vinculado à sua marca. Para usar os sites prontos da Wallhost, dá uma conferida no link na descrição, ok? É fácil de mexer, faz o cadastro e vai preenchendo os dados. Em alguns minutinhos você já tem um site com o seu próprio nome. Ah, mas foge desses sites prontos com nomes estranhos, tipo Pedrinho Programador.xyw.com.br. Isso assusta e é fácil qualquer cliente e você vai acabar perdendo projetos. Cria também um perfil no GitHub, lá é uma plataforma perfeita para você conseguir projetos mais complexos quando estiver num nível legal de programação. Cria um perfil no LinkedIn e no Insta, mostrando claramente o que você faz. Use sites como Orkana, Freelancer.com, 99Freelas, GetNinjas, todos esses sites estão listados aqui na descrição do vídeo. Nesses sites, preencha seu perfil da forma mais completa possível, pois isso vai influenciar na hora que um contratante vir seu perfil e optar por te contratar ou não. Defina o valor da sua hora trabalhada. Muitos freelancers iniciantes não sabem como calcular o valor dos projetos. Eu postei esse vídeo aqui no canal em que eu explico certinho como você faz para cobrar por seus projetos. É a mesma metodologia que eu sempre segui e sigo até hoje para cobrar por meus projetos de freelancer. Confere lá o vídeo depois, o link está na descrição também aqui nos cards. Fazendo esses 5 passos, você se tornará um freelancer de qualidade e começará a pegar projetos toda semana. Com o tempo, você perceberá que o valor que está ganhando é muito mais do que qualquer pessoa que trabalhe como programador sendo funcionária. Atualmente, desenvolvedores fullstacks que dominem as principais tecnologias têm facilidade de conseguir jobs como freelancer. Então, se você quer fazer parte desse hall de programadores e morder uma fatia desse mercado, minha dica bônus é domine JavaScript. E para dominar JavaScript, nada melhor que um curso que vai segurar na sua mãozinha e te levar do zero ao profissional com essa tecnologia. A formação Mainstack faz exatamente isso. Para aprender a programar com as melhores tecnologias do mercado, acessa o primeiro link que eu deixei aqui na descrição. Beleza? Dica bônus para você! Olha o macete que eu sempre usei para ganhar mais dinheiro que os demais freelancers de programação. Lembra da dica que eu dei sobre sites como o Orkana? Pois é, experimenta fazer uma busca em inglês, só para ver os resultados que virão. Lembrando que o dólar atualmente vale 5 vezes mais que o real, então se você fechar um projeto por 5 mil dólares, estará ganhando 25 mil reais. Fica a dica. Ah, e essas dicas que eu dei aqui no vídeo, você também pode receber diretamente aí no seu e-mail, beleza? Semanamente, eu mando um compilado por e-mail com várias dicas, macetes e recomendação de curso. É um compilado que eu envio só para os amigos mais próximos. Se quiser fazer parte da minha lista de amigos, é só assinar a newsletter do Código SEO. Deixei também o link na descrição do vídeo. Pois é, é isso aí, guerreiro. Depois desse vídeo, você não tem mais desculpa para não virar um freelancer e começar a ganhar dinheiro com programação, hein? Pois eu mostrei tudo, o passo a passo de como funciona e por onde começar para ser um freelancer de sucesso. Agora é contigo. Não deixa de conferir esses dois vídeos que eu vou deixar aqui na tela final, beleza? Eles serão um complemento desse tema. E se ficou com alguma dúvida, escreve aqui nos comentários que o tio Márcio responde, fechado? É isso aí, filhote. Um abraço e que a força esteja com você.